Até onde vão seus sonhos? O Smart é uma oportunidade para você transformar não só sua cidade, seu estado, mas também o mundo. Participe! Olá, alunos do Smart Online. Bom, meu nome é Vitor Domeni, eu tenho 17 anos, sou bolsista do Colégio Bandeirantes desde 2009. Oi, pessoal do Smart Online. Eu sou a Kézia, eu sou bolsista do Smart desde 2005. Eu entrei pelo programa Alicerce, estudei no Colégio Santo Américo e hoje eu estou no quinto ano de Direito na PUC, já estou quase uma advogada. Antes de entrar no Smart, eu era uma pessoa muito sonhadora, eu tinha muitos sonhos, só que eu não tinha um jeito de realizar todos esses sonhos que eu tinha. Eu queria estudar no exterior, primeiro eu queria estudar medicina, depois eu queria estudar no exterior e não tinha, para mim, na minha escola anterior, eu não tinha como realizar esse sonho de maneira nenhuma. E através do Smart, da incrível oportunidade de estudar num colégio como o Colégio Bandeirantes, eu pude realizar esse sonho e agora, em agosto, eu estou indo para a Universidade de Princeton, New Jersey, e simplesmente eu ainda não consigo acreditar que eu consegui esse sonho. É uma coisa... é incrível. Eu tenho várias experiências ótimas para contar e várias coisas muito boas já aconteceram comigo por causa do Smart, mas eu vim contar uma especial que aconteceu comigo no final do ano passado, que foi o meu tão sonhado intercâmbio para os Estados Unidos. Consegui juntar uma grana no estágio e eu fiquei um tempo lá, trabalhei como voluntária, aperfeiçoei o meu inglês. Então, foi uma experiência única e posso dizer que experiências internacionais só deixam a gente com gostinho de quero mais. Eu realmente recomendo para vocês que se esforcem, participem do projeto, porque realmente no futuro vai valer a pena. Toda essa dedicação que vocês vão ter nesses dois anos do Smart Online, para entrar no Colégio Bandeirantes, com certeza vai valer a pena no futuro. Eu queria incentivar vocês a se engajarem. O Smart abre portas para você, abre portas de sucesso não só no seu bairro, na sua cidade, mas no mundo todo também. Venham fazer parte do Smart Online e tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, como fez na minha.